Eu chego e pô, o cara, pô, brother, tenho tantos quilos, quero uma de 29 litros, porque esse lance de litragem, esse lance de litragem, o cara, meu, não, com 75 litros. Os caras se apegaram a isso aí, né? É, brother, e é o seguinte, a litragem já aparece pra gente no computador há 15 anos. Tava ali, na verdade não é a litragem, né? O volume cúbico, não tava falando de líquido, né? Massa, metros cúbicos. O volume que tem a junção de todas, a soma de todas as medidas da prancha. Que pode ser uma bola, um quadrado, um triângulo, pode ser qualquer bosta, né, bicho? Não entra nessa. Eu quero meu longboard com 75 litros. Por quê? Mas por quê, brother? Porque ele ouviu alguém falar. Eu quero minha prancha com 29 litros. 70 litros. Quanto que tu pesa? Ah, eu peso 98. Ô, vai dar certo. Ô, brother, calma aí. Tu dá quatro quedas por dia, tu é surfista profissional, tu vive do surf, não tem como. Como é que um cara de 95 quilos vai usar 29 litros? Não dá, mas a galera com esse lance de litragem ficou meio bitolada. É legal, brother. É legal pra caramba. Entendeu? Você saber a litragem da tua prancha. Pra você tá mudando e entendendo o que que a litragem funciona. Mas peraí, é uma prancha de 30 litros com 19 de largura. Brother, eu quero fazer minha prancha com 31 litros, por exemplo. Tá, onde que a gente vai mexer? Vamos lá, meu amigo. O que que você quer fazer com a tua prancha? Mas existe uma diferença, então, visível, olho nu. Por exemplo, uma vez eu peguei uma 32 litros e uma outra 32 litros, era totalmente diferente. Com certeza, porque ainda tem aquilo, né, brother? E ainda tem aquilo, né? Anotou certo? Porra, eu peguei uma 32 litros e falei, caralho, maior bordão. Daqui a pouco outro dia eu peguei uma outra. Então, anotou certo. Anotou certo, brother. Que é aquilo, né, brother? Você tem um recurso. Você pode baixar a borda. Você pode fazer uma ideia aqui. Tu desenhou uma prancha de 30 litros. Só que no meio do caminho do shape, tu... Eu tô vindo... Pá! Entendeu? Peraí, brother. Você errou? Recalcula. Anota 29. Põe na loja de pronta entrega pra quem quer uma 29. Corta outra prancha pro teu cliente e faz a 30 que ele quer. Eu tô falando isso por quê, brother? Porque eu quero uma prancha... Eu tenho uma prancha de 30 litros, mas eu quero fazer uma de 31. Tá, beleza, brother. Aonde que a gente vai mexer? Nós vamos mexer aqui? Algum lugar vai ganhar. Na largura? Nós vamos mexer aqui. Nós vamos mexer na largura? No tamanho. O que que tá acontecendo? Quer aumentar um pouquinho a espessura da rabeta? Quer colocar mais carne no peito, no bico? Legal. Então, brother, é... É muita coisa. É muito complexo, brother. É muito sutil, né? É muito sutil. São muitas variáveis. A prancha boa ou a prancha mágica, ela existe trabalhando com o shaper, brother. Tu tem que trabalhar com o cara. Criar intimidade com o shaper também. Nenhuma só. Criar intimidade. Tu tem que trabalhar, entender o cara, brother. Conversar com o cara. Saber, pô, o Gabriel vendendo prancha lá, pô, bro, ele vende nossas pranchas. Eu achei que quando o Gabriel entrou na fábrica, eu falei, putz, ainda vou ter que ficar direto com ele. Brother, você viu o que ele faz na venda? Exatamente o que eu ensinei e o que ele aperfeiçoou sozinho. Tem que conversar, brother. Eu preciso saber que onda que tu surfa. Exatamente. E essa parte de ouvir o Teco aqui falando, o cara, ele, por exemplo, ele transfere a responsabilidade que é dele como surfista para o equipamento, né? Ele sobrecarrega o equipamento. Ele não faz uma autocrítica fiel, né? Essa parte que o cara, pô, tu surfa bem? Não, eu surfo bem. Pô, eu já recebi assim, como a gente tá falando de longboard, eu já recebi pedidos assim, pô, Bulha, quero que tu me ajude a montar um longboard progressivo aqui e tal. É um ego. Tá um surf mais solto, mais fluido, mais rabeta. Beleza, me mostra o que você tem de kiver. O cara manda o kiver, pranchas grandes, tinha até um progressivo maior, grande e tal. Falei, beleza, agora vamos para a verdade. Se a gente diminuir esse volume aí que tu quer, que tu acha que tu as pranchas têm muito volume, você vai usar a prancha? Você vai surfar todo dia? Você vai criar intimidade com ela? Ele, pô, cara, de verdade, de verdade, eu só consigo surfar duas, três vezes no mês. Falei, filho, tu acha mesmo que tu vai empatar uma grana dessa numa prancha menor? Que tu não vai criar intimidade e tu vai ter o resultado que tu quer? O problema é da prancha ou o problema é teu? O problema é teu, brother. Aí ele não gostou, o problema é da prancha, mas o problema é teu, brother. O problema é teu, o problema é da prancha. Entendeu? Escuta o que o seu shaper está te falando, brother. Mas aí tem um agravante aí, no meio da conversa, que aí ele vai, falou com o shaper, o cara falou a real, ele achou ruim, tá bom, aí ele sai. O cara não acredita no profissional. Não, aí ele vai em outro. Então, o outro faz o que ele quer. Vai fazer, é isso que eu achei. Vai perder a venda? Vai fazer, vai numa loja também, a loja do cara vai embora. Ele vai estar na rua. Vai lá, entendeu? Esse que é o problema. Aí o cara vai, se frustra, ele vai vender a prancha e vai lembrar depois de... Puta, aquele primeiro cara lá falou. Aí volta com o rabo entre as pernas. Mais volta. Mais volta. Mais volta. Torrou dinheiro. Volta, brother. Agora vamos fazer aí. Volta. É o tal do lance da prancha barata, né, brother? É. Isso é um agravante. É o tal do lance da prancha barata. Vou te fazer uma pergunta. O teu carro quebrou. O Gabriel falou esse jeito. Estava dando risada. O teu carro quebrou. Tu vai precisar comprar quatro peças. Tu vai comprar a paralela ou a original? O teu carro que tu anda com a tua mulher, que anda com a tua filha. Anda de noite. Tu vai comprar a original ou a paralela? Vou na concessionária. A original. Por que tu vai comprar a original? Porque a porra da fábrica fez com aquelas peças. Vou botar uma paralela lá. E a original vai durar mais? A original? Vai durar mais. Sim, o tempo de vida útil do que uma paralela. A paralela é a cópia da cópia. Então, não dá para fazer mágica. Não dá para fazer mágica. Tu vai usar um material bom. A prancha, o valor dela não é só com o teu tempo. De experiência, de trabalho. Brother, material. E subiu muito. De um e meio, dois anos para cá. Delivado de petróleo. É absurdo. Eu preciso, eu preciso, eu preciso fazer um... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti